Oi gente, meu nome é Fernando e hoje eu vou falar pra vocês sobre uma peça do Nelson Rodrigues que tá aqui nesse meu box lindo, maravilhoso, que tem o teatro completo dele. A peça é Os Sete Gatinhos. Os Sete Gatinhos estreou no teatro em 1958 e essa peça tá aqui no meu volume 2 do box que eu mostrei pra vocês. Ela foi chamada pelo próprio Nelson de Divina Comédia, mas pra crítica ela era uma grande tragédia carioca. A história é sobre uma família que vive humildemente no bairro Grajaú, no Rio de Janeiro, composta pelo Seu Noronha e pela Gorda, que é a Dona Aracy, Gorda é o apelido que o Seu Noronha deu pra ela, super carinhoso, e pelas suas cinco filhas, Aurora, Arlete, Débora, Silene e Ilda. Mas a história também tem outros personagens, que é o Bibelô, que é um dos personagens principais da história, vocês ainda vão ver, tem o Doutor Bordalo, que é o clínico da família, e o Seu Saúl, que é um velhinho bem velhinho mesmo que fica tomando conta de um bar. A primeira cena da peça é a personagem Aurora conversando com o Bibelô. O Bibelô tá tentando seduzir a Aurora pra ir até um apartamento, ou até um motel, pra eles terem, né, relações um pouco mais íntimas. E a Aurora tá fazendo um mau jogo duro, tá falando, não, não posso, não tenho como, etc, etc. E ele vai lá, vamos, vamos, vamos. E ele tanto insiste, tanto insiste, que tem uma hora que ela finalmente cede. E ele se sente, né, super, ô meu Deus, consegui finalmente levar esse broto, essa mulher, pra cama. Só que ela chega pra ele e diz da necessidade de cobrar, cobrar mesmo, por esse encontro. É nessa cena, nessa cena mesmo da peça, que a gente tem uma ideia do que ainda tá por vir, e do que são essas meninas dessa família. O Bibelô chega pra ela e fala, né, que isso, cara, eu nunca pago por mulher. Se puder, elas até pagam pra mim. Aí ela, não, mas olha, cara, é sério, realmente tô precisando desse dinheiro. Olha, se não fosse pelo futuro da minha irmã, eu não estaria fazendo isso. Esse dinheiro vai direto pra poupança da minha irmã, porque a gente quer que ela tenha um bom casamento, enfim, etc. E ele fala, não, de jeito nenhum, não vou, não vou, e pega um táxi, chama um táxi, a mulher entra no táxi, e ele, dentro do táxi, acaba convencendo ela de ir, e ela fala, tá bom, então eu vou de graça, pronto, dane-se. E aí quando eles chegam lá, ela pede pra que pelo menos ele pague o táxi, e nem isso ele faz. Quem tem que pagar o táxi é ela. Já viram como é que é esse Bibelô, né? Ele sempre veste terno branco, roupa branca, até a Aurora chega a perguntar pra ele se ele sempre veste a mesma roupa, porque ele só tem aquela roupa, ele fala, não, eu tenho um estoque de roupas brancas, porque eu gosto de roupa branca. E isso me remeteu muito a, se você for parar pra pensar, lá na década de 30, os malandros cariocas, né, vestiam terno branco, chapéu branco, vocês lembram disso? Já devem ter visto em algum lugar na TV, em algum filme antigo, eles sempre se vestiam assim. Um exemplo pra quem nunca viu é lembrar do Zé Carioca. O Zé Carioca, a roupinha dele é toda branca com um chapéuzinho. Esse papo que a Aurora mandou pro Bibelô, na verdade não é só um papo, uma lorota, é verdade. Tanto ela quanto as outras irmãs também, todas tentam de todo jeito ter um dinheiro, economizar e colocar na poupança da menina, porque essa menina é como se fosse a última esperança da família, de alguém da família seguir os caminhos certos, dar certo na vida. Como eu já falei, o pai dessas meninas é o seu Noronha. Ele tem muita vergonha do trabalho dele, do trabalho que ele faz. Ele é contínuo na Câmara dos Deputados. E as meninas, sabendo que ele é o que quer que seja na Câmara dos Deputados, falam pros namorados ou pros, né, delas, que o pai trabalha na Câmara dos Deputados. Elas só dizem isso. Omitem totalmente o detalhe de ser contínuo. O seu Noronha é um pai, assim, que eu posso dizer. Na verdade, ele nem só pai ou só marido, ele é um homem por completo horrível. Horrível. Porque a mulher, por exemplo, apelida a mulher de gorda. Porque a mulher é gorda e ele chama ela de gorda pra cima e pra baixo. Virou um novo nome da esposa dele. E as filhas vivem esculhambando, maltratando, não querem saber de nada. E pros outros sempre diz que é um pai super zeloso, que quer o bem das filhas, que faz tudo por elas. Tudo mentira. E ele é ainda também o responsável pela idolatração dessa irmã mais nova, a Silene. Que estuda no internato e que é a única ainda virgem capaz de salvar a família. De casar virgem e levar uma vida de mulher honesta. Mas parece que esses planos dessa família vão por água abaixo. A partir do momento em que a Silene, essa mais nova, a pura, a virgem, é expulsa do internato. Porque matou uma gata a sangue frio. E um dos mistérios dessa peça é justamente nós descobrimos o porquê dela ter matado essa gata. E ainda temos outro mistério, mas que esse mistério eu não posso falar nada pra vocês. Porque seria um grandissíssimo spoiler. E a gente tem também a adaptação pro cinema. Onde nada mais nada menos, quem faz o seu Noronha é o Lima Duarte. Onde o Bibelô é o Antônio Fagundes, novinho, novinho. E onde uma das irmãs é a Regina Cazé. Muito hilária, muito engraçada e super escrachada. Achei incrível, maravilhoso. É igualzinho a personagem na peça. E vocês vão gostar muito de assistir porque ela é bem condizente com a peça que a gente lê. É muito parecida, é muito fiel. E as interpretações magníficas. Principalmente, acho que eu ainda dou um destaque pra Regina Cazé. Esse filme tem no YouTube, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o linkzinho pra vocês acessarem e poderem assistir. É uma qualidade bem ruizinha, gente. Mas vale a pena assistir até o fim. Se vocês já gostaram de alguma outra obra do Nelson, ou já pelo menos ouviram falar em alguma coisa e gostou do assunto, Saiba que Os Sete Gatinhos não foge a regra do Nelson. Que é sempre trazer hipocrisia, a homossexualidade, o moralismo excessivo daquela época. Tudo isso, todo esse mix de coisas que o Nelson sempre traz pras obras dele, tá nessa obra também. Nessa peça maravilhosa que se chama Os Sete Gatinhos. Bom, gente, então é isso. Se eu achar mais alguma coisa da peça, eu boto aqui pra vocês também, tá? E se vocês gostaram do vídeo, por favor, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, de seguir ele nas redes sociais. E até a próxima. Um grande beijo, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho